Bairro Jardim Brasília, interplanetária é a rua. Ocorrência que iniciou no bairro Daniel Fonseca, próximo ali à Avenida Goiânia. Vejam só vocês, viatura da Polícia Militar, aliás o pessoal da 171-CIA, que pegou aí essa direção perigosa desde o bairro Daniel Fonseca até aqui a área da 92-CIA. Essa motocicleta, pilotada por um jovem maior, também na garupa outro maior. Podemos observar latas de cerveja, tem ali, do lado de cá tem outra lata de cerveja, ali energético, e o pessoal veio no gás. Agora os dois já se encontram no terminal rodoviário Castelo Branco, na 171-CIA. Aqui do lado do sargento Vitor, que está à frente da ocorrência, para detalhar como que foi todo o desenrolar dessa situação. Uma abordagem normal, que poderia ser normal, mas não foi. Sim, nós estávamos deslocando o Daniel Fonseca para dar apoio ao sargento Oscar. Então, logo próximo ao posto, o espigão, esses dois indivíduos nessa motocicleta, ao ver a viatura, empreendeu fuga. Foi dado voz para eles que parassem a motocicleta, eles não pararam. Continuamos a fazer o acompanhamento desses dois cidadãos. Então, logo fizemos contato ao Copom, pedindo que as viaturas dessem apoio para a gente fazer a abordagem. Foi feita a abordagem nessa localidade e foi feita a prisão dos dois condutores, uma vez que estava praticando direção perigosa, colocando em risco a vida deles mesmo e de terceiros. Ao fazer contato com os dois cidadãos, um deles me passou que um tem passagem por roubo e outro tráfico de drogas. E eles ficaram com medo da polícia militar, por isso que não pararam e, segundo eles, não ia parar mesmo. Então, logo que fizemos contato com o Copom, com a chegada das demais viaturas, fizemos a prisão dos dois. Um deles é inabilitado e a documentação não estava em dia. Como é que foi a situação lá? Nada falado, nem o senhor. Você estava na garupa da moto? Estava, senhor. O que aconteceu com vocês correram da polícia? Seram... Comer de bobeira? Não. Você estava utilizando bebida alcoólica? Muito. Muito? Sim. Eles correram muito, hein, aqui, do Daniel Fonseca até o Jardim Brasileiro. Que aventura, hein? Que nada. Ah, parecia que você estava em Hollywood, hein? Então, fazer o que, né, truque? Dois artistas na moto ali e a polícia atrás. Parecia que negócio de filme polícia, né? Nada de artista não. Mas parecia filme policial. Não. Ele já tem passagem? Eu não vivi de filme, não. Tem passagem? Tem, senhor. Qual que é a sua passagem? Não, nada. Cinco e sete, só. Um cinco e sete. Somente.